Eu quero perguntar para você, você conhece suas reais necessidades? Eu tenho observado muito nos meus atendimentos que quando eu pergunto para o cliente o que exatamente você está sentindo, a pessoa não consegue entrar em contato com as suas dores, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Elas não conseguem definir o que está acontecendo com ela. E muitas vezes, quando existe uma palpitação, uma ansiedade, a pessoa já busca o recurso da medicação para bloquear esses sentimentos e essas emoções. Nós precisamos aprender a exercitar a nossa presença, a ter consciência da nossa percepção corporal e das nossas emoções e sentimentos, para nós podermos trabalhar aquilo que o nosso corpo está mostrando e que a vida está pedindo para nós olharmos para alguma dinâmica que precisa ser vista, ressignificada. Para que a vida volte a fluir com equilíbrio.